Música A Semana dos Revisadores é um festival voltado principalmente para o cinema brasileiro contemporâneo e a gente existe desde 2009. Desde o comecinho ele foi criado com o objetivo de abrir no Rio de Janeiro uma janela bem visível, bem caprichada para um certo olhar de cinema para uma geração que naquele momento estava aparecendo, se desenvolvendo e que a gente percebia que tinha muito pouco espaço para circulação. Essa geração de alguma maneira se consolidou e está indo para outros espaços e a Semana desse ano está muito afirmativa desse lugar de olhar para o novo, para o desconhecido, para o que é surpresa. A gente está com uma seleção competitiva bastante enxuta, São só 20 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens desde ficções bastante amarradinhas até filmes experimentais que trabalham com found footage desde realizadores em seu primeiro filme até artistas que fazem obras há muito tempo e que já estão no meio das artes visuais e de um cinema mais experimental bastante conhecidos. Além da amostra competitiva, que é só de filmes brasileiros recentes, ou de 2014 ou de 2015, a gente tem uma programação especial bastante ampla e bastante interessante. Tem, pela primeira vez, uma amostra que a gente está chamando de Realizações do Rio, que são alguns poucos longas e curtas-metragens inéditos na cidade. Tem várias sessões especiais com destaques, como, por exemplo, um dos novos longas da Maria Augusta Ramos, tem novo longa do Júlio Bressani. Esse ano a gente está aprofundando ainda mais a relação com as artes visuais. A gente vai fazer, pela primeira vez, quatro vídeo-instalações, no Olho da Rua, também em Botafogo. Vão estar instalados vídeos do Fred Benevides, do Arthur Tuoto, da Louise Boticai e do Gabriel Mascaro. A Semana dos Realizadores vai acontecer de 19 a 25 de novembro no Espaço Itaú de Cinema e no Olho da Rua, os dois em Botafogo. As sessões são únicas. Tem sempre apresentação e debate dos realizadores, que estão super disponíveis para conversar. Espero que vocês possam ir, que vocês gostem, que vocês voltem, que vocês indiquem. A gente se vê em breve.